Música Centenas de estudantes acompanharam nesta quarta-feira a aula inaugural da Escola Estadual Técnica de Agricultura localizada no município de Viamão Olha, ela formou muita gente, preparou muita gente criou condições que hoje o apoio técnico ajudou o desenvolvimento da economia agrícola do Rio Grande do Sul que hoje ela é mais importante de todas as economias do nosso estado e que dá sustentabilidade para o nosso avanço econômico por outro lado, a gente tem que ter muito carinho com isso porque preparar pessoas para ir trabalhar na agricultura como bons técnicos, significa preparar um grande capital humano para o desenvolvimento também humano do Rio Grande do Sul A participação do governador foi saudada pelo diretor da instituição Evandro Minho Eu acredito que a autoridade mais importante do estado do Rio Grande do Sul estando em uma instituição centenária que nem a Escola Técnica de Agricultura isso nos dá uma resposta e nos diz que está nos valorizando profissionalmente e que este governo está com a forte intenção de realmente resgatar definitivamente o ensino agrícola desse estado Também presente na cerimônia, o secretário da Educação Vieira da Cunha destacou a importância das escolas técnicas e a busca de ações para qualificá-las ainda mais Tendo em vista a vocação do nosso estado que é um estado que tem assentado o seu processo de desenvolvimento exatamente na produção primária As escolas técnicas agrícolas têm uma função estratégica a cumprir e nós estamos em conjunto com o secretário da Agricultura e o secretário de Desenvolvimento Agropecuário tomando um conjunto de medidas planejando uma série de ações que vão qualificar ainda mais esses espaços a fim de que as nossas escolas técnicas agrícolas possam continuar desempenhando esse papel estratégico e importantíssimo para alavancar o processo de desenvolvimento econômico e social do estado do Rio Grande do Sul Em novembro de 2015, a Escola Estadual Técnica de Agricultura completará 105 anos de fundação Ela atende 346 estudantes do ensino técnico em agricultura e zootecnia 3-0 E aí E aí 18 Big Agar Agar ogo Agar 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 Obrigado.